Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Que tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime, usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos, muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs. Com dois pontos bem abertos, dando amplitude, um centroavante enfiado, mas com muita movimentação. E todos recompondo-se em a bola. E esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. E, para quem não percebeu, a ação já começou. Meteu a bola para frente. Chegou cortando na hora de ganhar. E o time consegue conter o avanço do adversário. Meteu ali pela esquerda. Olhou e cortou essa bola. Hum, que passe açucarado. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas, pelo jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Mandou lá para o ataque. Ô, Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba. Faz alguma coisa. René. Despachou lá para frente. Maurício. Fez a ligação com o ataque. Medel. Meteu um bico nela lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Vai para o meio da área. Ross. O chute. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. E o juiz marca a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Lá vem a bomba. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Vasco da Gama. Terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Zero a zero. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Deixou para trás a defesa. Está protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Mandou para a zona de perigo. René. Alan Patrick. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele tem espaço para a jogada. Limpou a área ali atrás. Lá vem o contra-ataque. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso que o Maruqueiro está marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Isso deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Rossi. Vai tentar chegar na linha de fundo. Opa! Que beleza! Cruzamento de Rossi. Paiê! Gol! Será que esse foi o gol da vitória? Um gol maravilhoso. Merece os aplausos. O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. E o time sai na frente. Um a zero. Eles estavam merecendo o gol. Agora precisa administrar o placar. Alain Patrick. Valencia. Recebeu o passe. Olha o lançamento. A metida de bola. A bola está vindo. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. O time sopra e vem a batida. É falta. Não tem o que discutir. Um pouquinho mais de tranquilidade e menos violência e ter evitado uma falta tão perigosa como essa no finalzinho da partida. Uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo para o goleiro. Michael. Acabou o jogo. Foi só o de um a zero. Mais um a zero. São três pontos.